E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que existe uma alternativa bem simples para ir de um lugar para o outro dentro da cidade? É a carona solidária. Essa ideia, além de ser muito prática, ajuda na economia, diminui o trânsito na cidade, reduz o número de carros na rua e ainda ajuda o meio ambiente. Já imaginou Curitiba com menos trânsito, menos poluição, menos barulho, mais vagas de estacionamento e o melhor, menos estresse? A gente agradece e a camada de ozônio também, né? O projeto Carona Solidária nasceu, na verdade, de uma necessidade mundial da questão da mobilidade urbana. Então, hoje, no AVA, que é o ambiente virtual onde está, onde é o ponto de encontro, existiam os mapas por regiões e a região metropolitana. Então, você mora no Boa Vista, Boa Vista até a UP. Qual é esse trajeto? Ah, eu moro no Boa Vista, então eu vou entrar lá e vou ver se eu acho uma carona. Ou eu quero dar carona. Então, a gente tentou organizar o site, o ambiente virtual, dessa forma. Os alunos aqui da UP podem entrar na comunidade Carona Solidária no AVA e participar dessa ação. Acesse lá para ter mais informações. A UP sugere que você combine pontos de embarque, desembarque e itinerário. Marque um local em um horário com a sua carona e não atrase. Divida os custos, como gasolina e estacionamento. A Carona Solidária é uma atitude cidadã, econômica e ecológica. Será que alguém aí pode me dar uma carona? P Notícias fica por aqui e até mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.